a loja.com não é né é www.flowpodcast não é isso não você tava falando certo se corrigiu a loja.flowpodcast.com.br a loja.com fala de novo aí que eu não sei falar mas a galera gosta de ver a merda acontecendo gosta de ver polêmica tá ligado qual foi a maior polêmica que vocês se meteram eu acho que a gente se meteu é por ter falado aí vocês falaram caralho esse deu xixi pra nós hein acho que a do residente que foi a mais prolongada é assim como que foi a gente fez vários vídeos foi vários vídeos do residente que foi na época do invasor a porra aquilo ali aí na época do invasor a gente nós publicamos os vídeos falando não pessoal isso aqui é mentira viu vocês davam detalhes né sim é a gente mostrava tipo as provas entendeu e as crianças ficavam bravas xingavam a gente tá ligado e ele mais ainda por causa que o pessoal acho que mandava pra ele tá ligado ele chegou a xingar vocês não não xingou mas o que aconteceu mesmo ele chegou não tipo teve um evento em são paulo no imbirapuera e ele ia sabe ele foi um dos convidados aí a gente nós nós fomos e aí chegando lá nós tentando procurar ele assim ele tava no camarim ainda só essa foi a nossa missão a gente só foi para isso eu queria chegar ele perguntar o invasor é real fala aqui para gravando é na cara que pânico é tipo pânico é tipo pânico gravando assim perguntando caralho foda a gente ia fazer isso aí nós procurando ele nós ficamos lá embaixo aí nada subimos nada aí o Matosso falou para mim assim é que eles me chamam de Gu né é o meu apelido é Gu dos íntimos aí eles falam assim Gu com Daniel é parecidão não então vai porque Gu antes de você falar do resíduo caralho a gente fazer o nome do meu pai é Daniel e o nome do meu vô é Daniel sabe e daí tipo meu vô colocou o nome do meu pai é Daniel eu me amarrei é ele você é o Daniel Neto é o Daniel Neto e aí para por causa que o nome do meu pai é Daniel e muita gente chama ele de Daniel e aí porque mas por que será tudo bem faz sentido aquele do teu apelido nada assim é sério pessoal e Daniel só porque meu nome é Daniel você quer me chamar de Daniel você é louco não continua você gostei muito de você não pera aí tá aí o nome do meu pai é Daniel e aí para diferenciar colocar o meu apelido de Gu mas por quê porque quando eu era pequeno eu ficava falando Google Ah tá de criança só por isso tá agora segue no resíduo é essa história e o resenha de caralho lá segue aí ele contou a história do subora todo dele e falou foda-se o resíduo tava sumido pera tá aí eles foram e falou Gu 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 você reparou ele gostou de dar um detalhe que que tem algum segurança seguindo a gente aí você é mongo né viado aí ele foi e falou assim fica reparando esses cara que tá atrás de nós aí nós fomos descer um pouco de baixo aí e os cara tava seguindo a gente e aí os cara começar a perceber que nós já tinha percebido sim aí o tipo não tem um chefe da segurança ele chegou e falou assim mano eu sei que você já percebeu que a gente tá vigiando vocês mas é porque o resenha de pediu para a gente ficar vigiando para vocês não chegar perto dele caralho isso que ano foi isso foi em 2017 cara desde essa época já tinha essa treta foi na época do invasor o cara tinha um link vendo vocês os cara tá não debaixo vou tipo vou por cima tá ligado quando você combina com sua mão lá vem aqueles dois cabeçudo chato do caralho você combina com seu irmão é muito difícil ver se a mãe vai chegar vai lá na escada lá caralho mano e tipo e aí vocês recebiam muito ataque do do da da resenha de novo nossa demais mas porra vocês também mas não chegava para você falar a foda-se todo mundo sabia que era feio que a gente gostava da treta então todo vídeo a gente pegava muitas vezes tá ligado por mais que todo mundo sabia pegava muitas vezes porque o pessoal queria ver o que que ele tinha errado agora nós vamos mostrar o que que ele deixou passar é o que que ele deixou passar a gente falar pessoal o que que ele deixou passar aqui tem a parte engraçada que ele fala assim olha aqui ó que o invasor pichou meu carro e não dá para sair e aí só que ele obviamente ele não vai pichar o carro dele ele passou uma tinta que dá para sair aí ele falou assim não dá para sair pessoal ele pegou um pano seu carro tá aqui ó ele nem passou nem tava assim ó ó pessoal não dá para sair ó e dá para ver a sombra fez várias assim eu ria eu assisti eu ria para caralho é e a gente publicava essa época foi legal foi vários vídeos ó